Este programa é uma produção independente, todo conteúdo vinculado de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. A CIDADE NO BRASIL 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 É NÓS QUE TÁ Certo mano? BAD, BRUCRICSOU NO A MAIS UMA VEZ NÃO TRIBUTO, MÉS DO CANAL MÁXIMO RESPEITO Certo mano? AO MAESTO Certo mano? TÁ A CIDADE NO BRASIL 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 Que A CIDADE NO BRASIL Certo mano? O negro ultimo também É um parceiro da hora Que coloca o seu pai Certo moleque? Se o Sabote estivesse aqui Vou aguentar a 1.000 graus Quem tem Certo mano? Quem não tem Não coloca nós não Certo? Sabotagem Oficial Sabotinha Tita Lé Cassou Família Brucolensul TAMO JUNTOS SAL SAVE rapaziada O Ando Sabotinha na área DE NOVO Aqui No 9º Tributo É o maestro do canão Sabotagem Aqui na comunidade do Heliópolis E a gente da Família Sabotage Teve uma honra, um prazer De trazer Uns rappers Conhecidos de Porto Alegre Salve Rafa É nóis Salve meu parça Uma honra ter vocês aqui E aí meu mano Agora Rick, me fala assim Sobre o rap Como surgiu a Cantar Rap E fala assim Explica pra nós Qual que é que você sente Que está aqui no tributo Ao meu pai O que você achava dele Pra gente que é do Sul De longe, a gente está começando um trabalho agora Nosso dia está chegando nas lojas Pra nós ser convidados para o nono tributo Sabotage É uma honra acima de tudo É uma honra representar o Sul aqui É uma honra Pra nós passar a mensagem A mensagem que o teu pai Eternizou nas letras dele É isso aí meu parça Tamo junto Entendeu Eu sei que ele está olhando aqui E todo É Todo por nós Agora Rafa Você é um cara gente boa pra caramba E esse é Fanzanço mesmo Entendeu Duas camisetas Duas camisetas Do mais do canal Agora Explica pra mim Por carinho Por carinho que você tem Por usar duas camisas A história do rafoagem Lá em Porto Alegre Como andam as coisas lá O que você está sentindo Estar aqui Nesse evento com nós Eu tinha 13 anos Quando eu comecei a fazer rap Ouvindo teu pai Tá ligado Anderson Então a gente Pra mim que comecei lá Com 13 anos Ouvindo Sabotage Foi um negócio Muito além do além Porque Eu não conhecia nada de rap Na verdade eu fui conhecer O primeiro grupo de rap Que eu conheci Não foi os caras de São Paulo Tá ligado Foi o da Guedes Que é lá de Porto Alegre E a partir do da Guedes Me surgiu Toda a Rafa RZO Racionais Facção Sabotage Rappenhood E hoje a gente está aqui Representando uma nova escola Que tem o rap Como compromisso Como disse teu pai Lá em 2001 E até hoje é mantido A gente está aqui também Que nem a gente falou Na semana do hip hop Lá de Stay Ano passado Pra essa nova escola Que está surgindo agora Né Que não conhece Sabotage A gente tem que lembrar Sabotage O mestre do Canão Foi um dos melhores rappers Do Brasil E um cara Que revolucionou A cena do hip hop No Brasil e no mundo Desde a levada Até as ideias A questão social Que ele pôde articular E movimentar Dentro da própria comunidade dele Né E que hoje é espelho Não só pra nós Lá de Stay Que a gente faz Também as paradas lá Mas do mesmo jeito Que em várias comunidades E aqui no Heliópolis Não é diferente Entendeu Então se hoje tu tem aqui Uma rapa Vi Sandrão Eu vi o Buzo Né Eu vi todo mundo Que tá aí O JB Então hoje Essa rapa vem aqui Com certeza Pra contribuir E muito Não contributo ao Sabotage Mas dizer que Sabotage tá vivo Não de corpo aqui entre nós Mas ele tá no meu coração Ele tá no teu coração Tá no coração de cada um Que entende o rap E sabe E sabe E sabe o que é fazer rap Sabe o que é fazer rap Entendeu Rap é compromisso Como diz teu pai Não é viagem E a viagem Né Muitos sabem Fazer viagem Mas a gente sabe O que é o rap Sabe o que é o compromisso De tá aí E fazer a questão Que é séria mesmo Então pra nós é satisfação Entendeu E lá do Sul A gente traz aquele mega abraço Pra todo mundo Que tá assistindo Porque Raflade representa Uma rapa Que tem lá do rap Rap em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Tá forte Hoje a movimentação Lá tá grande Então Com certeza Todo mundo lá tem um carinho Muito grande A gente aqui Não é diferente Dá um salvão aí Pro pessoal de esteio Do estado todo De Porto Alegre Aliás O Rio Grande do Sul inteiro Por receber A gente aí Duas vezes O ano passado Em novembro Fomos Na semana do hip hop De esteio Entendeu E esse ano Fomos lá No foro social temático E os pessoal E vocês daí Vocês recebeu A gente tão bem Que só faltou pegar A gente no colo Entendeu E o carinho inteiro Por vocês aí Do rap também Da Guedes aí Nitrody E os demais aí Tem um parceiro nosso Aqui também Que quer de lá Que é do Sul aí E o cara fala E eu quero que Você fale também Do seu trabalho Do seu grupo lá Como que andam as coisas O que que você está sentindo Estar aqui agora No tributo Ao Sabotage O maestro do canal Para mim é uma honra Estou no lugar Do cara que foi inspiração Para mim Fazer música Comecei fazendo Escutando o teu pai E ele é a inspiração Dos antigos E até hoje Ele é a inspiração E vai ser daqui a 20 anos A inspiração Para os grupos de rap Vai vir Sem palavras Aqui é Para mim é tudo O cara era Maestro do canal Para quem tem Para quem tem Para quem tem Morou? Vai Do Rio Grande do Sul Rafuagem O maninho aqui De lá para São Paulo É tudo nosso O rap agradece A gente está junto 2012 O ano de vitória É nós que está E aí Sandrão Para o seguinte O que você acha Mano Os anos 80 Você ajudou meu pai Você é happywood É Eu tenho várias oportunidades Para ele E todo ano A gente faz A homenagem a ele Agora Explica para mim Esse Nono tributo Para mim é sempre bom Certo Ter essa oportunidade Para a gente poder Estar mostrando O trabalho do Sabotage Que foi um dos grandes mestres Do hip hop do Brasil Certo mano E Realmente Foi um cara Que desencadeou Grande parte da cultura Milhares de grupos De rap Da Zona Sul São espelhados dele E mais um ano Nós estamos aqui Nesse nono ano E esse evento É um evento Que vai durar para sempre Isso é Brooklyn Sul Sabotage Um ano Que tem que ser lembrado Sempre Porque é referência No rap nacional Para todos nós E hoje aqui né mano Com os filhos dele Dando continuidade A esse legado aí Filmeza Tamo junto e misturado Salve salve família VAD Brooklyn Sul Certo Mais uma vez aqui Nessa ordem em homenagem Ao mestre do canal O barulho tá bonito A festa É só chegar Certo família O que respeita Pra quem tem Jamais vão desistir Fazer o tributo de Sabotage Fizemos o nono Vai ser o décimo Décimo primeiro Décimo segundo E vamos que vamos família Eu com o Sabotinha A Tita Mano J Certo Celo X Família Brooklyn Sul Tamo vivo mano Certo É isso aí mano Paz a toda Brooklyn Sul Rap é compromisso Não é viagem É nóis Querendo Arnaldo Conexão Patrão Alagia Minha Sobreviveu Reinado Matos Talquistas Reinado de glória Tem país de afim Amar é o próximo Como assim É incomparável Na cena Amar é o próximo E vejo a comunidade Centenas de aliados De braço armado De coração Fiel Peguei Vários parceiros De coração Bom é mesmo assim Assim prossigo Com Deus Em minha alma E o rap Que me acalma A vida Não me apala A rei dos reis Purifique o coração Amar E abençoe Os nossos irmãos Recafiados Os reais O fiel Verdadeiro Espírito Guerreiro Pela Adem Maloqueiro Quem Vem conhecer O verdadeiro Meu time 288 Assim se define 288 É a formação De quadrilha De guerreiro De coração Bom Que na paiva Da guerra É a boca É o momento Vai pelo start Até o final Dos tempos Assim que é A cocaína Vou falar As drogas crescem Sangue quente Adrenalina Ferre O rap Tá na veia Atitude Prevalece Trafico Cresce Colômbia Que abastece Nas periferias Em favelas O que acontece Você tá dessas paradas O carro Isca é cerveja Raspa pronta Na mesa Busca fé Foi na biqueira Ficou até o amanhecer Na zona show Assim também O intuito tá cruel Se morte O coração dispara Não paga de noque Estica e vai Não critique Rola nota Carteiro Cartão ligeiro Justifique Me experimenta De ou qual é Me entenda O craque O baque O pó Veja só Foi na pior O barulho já morreram Muitos hoje estão devendo Nos revelam com Deus Se ficou melhor Que aqueles tempos Não nego Esqueça essas drogas Tenha fé Decreto Na mente é um dor Sobrevive Do O chão do rap Tá fundo Parim A O Veja A Paz O Dinheiro Sou só Crack Injeta Tabac Descine Traçou Mamãe Sem Pio Acontece Compete Breque Tem que Seguir Sempre Humilde A O Segure Seguir Com Atitude Poema De MC Lá Está Nossa É Alcançar Periferia Favela Sem Sobrevão Família Obmes Faz no rap Só pros Louco Nada lá do U.S.C. União Arranca A CIDADE NO BRASIL 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 O PESSOAL DE IRMÃO PARA IRMÃO É O SOLIDÁRIO É O SOLIDÁRIO É A NOSSA VIDA É O PROJETO QUE É O NOSSO AMOR Esse projeto Vai crescer um mundo inteiro Tamo junto A gente vai ajudar a Varda a Savela Vai tirar as crescidas das drogas Entendeu? E outras coisas mano entendeu? Pra tirar a trançada do trafo Pra ir pro skate pro futebol, pro rap e pro grafite E para outras coisas boas É isso aí É meio sem palavras Tributa Sabotagem Tá demais Mestre Búzio também Muito importante a participação do Búzio Ontem Ontem A gente tava lá em casa A gente tava lá em casa ontem A gente fez uma matéria Tragado com a Globo Aí hoje Falei Búzio amanhã tem o tributo Você vai ter que ir Você é obrigado aí Ah é Pô ele me agarrou assim Ah é É Como lá Eu vou Olha lá aí lá Legal mano Tá aí na área Bá de sucesso Grande Búzio Mano The House Que manda muitíssimo bem Importante a participação Todo mundo na parada Mano Bá de sucesso total Tragado cara Pô assim Meu pai Ele faleceu E me virou eterno Tragado Eu nem esperava Que ele ia ganhar um nome dessas Eu nem esperava Tragado E ele Mano Sabotagem É de uma coisa É o Maurinho É o Maurinho E é o Sabotagem É o Sabotagem É o Maurinho Em breve Vai ter um filme novo dele aí Que vai sair E o nome do filme É o Sabotagem Certo Aí que vai dirigir você O Denis Feijão E o diretor de filme Cinema O Walter Cavalho Caralho Caralho É bagulho É o Maurinho Sem palavras Homenagem É o Maurinho De mestre Sabotagem Sabotagem Qual o recado Que você deixa Para a molecada Que espalhe você No seu pai Qual o recado Para a molecada Certa Qual o recado O meu orgulho É ver as criançadas Aqui É ver as criançadas Aqui Isso que é meu orgulho Entregado Isso que é meu mano Eu amo Eu amo As criançadas Ouvindo rap Crescendo Ouvindo rap Porque o rap Não é só Uma coisa A periferia A realidade O rap É uma escola Também Mil graus Caramba Sem palavras O bicho Tá pegando O bicho Tá estalando Homenagem A grande Dimeza Sabotagem O meu segundo show É o tributo Meu show É legal É um show Grande que eu faço E o tributo Ao mestre do canal Nove anos Há nove anos atrás A gente A família E os fãs Perdeu Os primeiros Redes do Brasil O mestre do canal Sabotagem E agora Estamos aí Dizendo a continuidade dele Faz nove anos Que ele faleceu Também faz nove anos Porque a gente faz Uma festa Melhor de nós Homenagem a ele As baseadas Tudo aí É moleque Sem palavras Dado o recado Mestre dos mestres Sabotinho De errar Vamos bicho Jandão do show Sem palavras Mil graus Salve Sabotagem Salve rapaziada Salve Felipa É isso aí A importância Desse trabalho Sabota A importância É fundamental Para o movimento Continuar tendo Essa raiz Essa força O Sabotagem Foi o que ele pregou Isso pelo menos Do começo ao fim Da carreira dele E ele está aqui E ele está aqui Com a gente Então cada cara Que conheceu Sabotagem Ou cada cara Que vier conhecer Tá ligado Vai aprender um pouco Mais sobre a vida Esse detalhe simples Da vida Que faz as pessoas Se sentirem grandes Sabe Por mais que elas Não tenham O luxo Não tenham Acessibilidade Não tenham Todos esses aparatos Tecnológicos Elas tem sentimento Que é foi isso Que o Sabotagem Sempre pregou Caramba Poucas palavras Palavras sábias Fala um pouquinho Do seu CD Sobre o trabalho Para o molecá Está chegando Movimento Como que está O patrão Está tendo até Uma boa saída O disco Está quente Novinho Eu te mostrei Acredito Ser um bom trabalho Que vai acrescentar Na nossa cultura Hip Hop Espero que o respaldo Seja bom Positivo Para a gente Continuar fazendo Mais trampos bons É isso Dado um recado In the house In the house In the house Mil graus Sabotar Omenar Thank you Man Eu estou ligando Uma quadra de várias Quebradas Demorou para Colar O sol está perdendo As gatas Desfila na fila Quem vacila Vai esperar O basquete O rap É mistura Cultura De rua Segura Que vamos chegar Se habilidade Tenta Para Vem jogar Com o segmento Na minha vista Liga os irmãos Que também representam Os condomínios Pão goza Bolado Que apenas Tentam Fugiram Não aguentam Desistiram Partiram Sumirão Operaram Funcionário Os caras Lá do jardim Miram Zona Sul Quem procura Acha Bate o soco Sai da reta Ou abaixa Ponte a era De tabela Daquele jeito Já era Ponte a era Ponte a era Ponte a era Ponte a era Aparentemente Junto de cintura Procede o ritmo Zona de perigos E o que é natural, ao contrário dos que matam pelas cotas é mal Tiram de quem o bem, oprimem o oprimido O povo contra o povo, o fantasma do inimigo De onde vem, não sei, é complicado explicar Resultados marcados, casos marcados Sei lá, trabalhar é a meta, disposição na correria Fortalece o amor, orgulho da família Eu tento ficar soltinho, atores de sofrimento De quem não tem ninguém, na rua de São Vicente Quem foi que já ouviu a história de Pijote Moleque bico que sonhava com a sorte Hoje em dia não mudou o saco De existir muita criança com amor Com barbino a sergio Eu queria ver se você vai direcionar Aquela voz de criança que só pensa em escutar Que quer ter alguém na vida, com sua família Que faz tudo a peito, ele sonha noite e dia O seu professor, que apresenta de estrela É bom ser lindo quando chove a noite inteira Quando acordar, vai tomar o seu café Logo segue em frente, pare na pausa da gente E aí senhora, você pode imaginar Já faz dois dias que estou sem almoçar Onde tem tudo fio, chuteu a noite inteira Aposei chão, tu me perdoou de bater Se eu não tem ninguém que possa me ajudar Não faz o mal que eu tava, por isso que eu pude dirá Se eu recebesse amor e atenção Eu não ia precisar contra a comida no lação É muito menos e a coisa desmola Eu preferiria estar jogando uma bola Essa é a realidade que eles querem me esconder É bem difícil passar isso na TV Eu me preparo é bem O pobre se mata O que é na pátria do Brasil E toma que eu pisar Mil graus, caneta total, sem palavras Abusado os bores da reportagem, sem palavras Grande mestre de sabotagem, homenagem Sem palavras mais uma vez Rapazes, a família presente, sorridente aqui Cara, a importância desse belo tributo ao mestre de sabotagem E dar continuidade ao hip hop da nova geração O que significa tudo isso pra vocês, né? Mano, esse bagulho pra nós é uma força total mesmo, tá ligado? E hoje nós tá vendo a resposta de tudo isso aí, tá ligado? Vendo a resposta de tudo isso aí que tá vindo aí Representando a favela É todo mundo aí colando com nós mesmo aí E pra nós é mó gratificante mesmo aí O Jota, Sabotinha Pessoal aí que também tá aí com nós aí, dia a dia Dando a força, oportunidade mesmo pra todos nós aí, tá ligado? Vários grupos juntos aí Sem palavras E vai voltar a força total agora com o Sabotinha A mesma banha, a mesma formação Como que tem esse movimento? Meu, o movimento tá mil graus Tá todo mundo reunido Comunidade, favela, é tudo nós É isso daí, tio Aí tá o acontecimento pra vocês verem como que acontece E é tudo a família reunida É, mas sem palavras, Sabotinha Fala um pouquinho desse belo trabalho Produtor, diretor, a família unida Jamais estará vencida Essa é a importância toda, essa energia Pra o grande mestre que se abota, esse tributo A parada é o seguinte Agradecer a todos aí que estão assistindo a gente A gente tá apresentando a família Sabotagem O grande do rapper também aqui, o Lakers Mano da hora, aqui o Jota também Que tá com nós Então, a parada é a seguinte, né cara Meu pai morto, ele fez tudo isso E me imagina se ele estivesse vivo É, mano, sem palavras, né Romês Essa energia, todos os pessoal reunidos É a importância É isso mesmo, rapaziada Vocês estão vindo aí prestigiar o evento Fazer essa cobertura A gente quer agradecer Infelizmente não conseguimos corresponder à altura Como se o Sabotagem estivesse vivo Ia ser um barato que ia ter um respaldo maior e tal A favela não seria o que é hoje Mas, mano, tem os manos da hora Pra tá somando no rap, pra dar continuidade O mano aqui que é lenda viva Parcerão, tá junto com a gente Então, tá somando sempre, né mano E a gente só tem a agradecer mesmo De coração Boa, amém A família continua unida Com o som novo, com a rapaziada Parceria nova Pô, pra mim é a maior satisfação, né meu Cheguei a participar no primeiro disco do Sabota Como código fatal Participei também nesse disco agora Que vai sair Vai sair ainda um disco novo Dele, né Que vai sair Acho que tem 17 faixas, né E pra mim tá sendo a maior satisfação Porque, pô, esse moleque aqui Eu vi pequeno, né meu Tá ligado E hoje tá maior que eu É que nem ele falou Se o país ainda estivesse vivo Tava cantando um rap, mano Então, tem jeito Pra mim é a maior satisfação mesmo É... Pô, conheci o Maurinho, mano Num estúdio E em show junto com o RZO Nós com o código Ele com o RZO Tá ligado Conseguindo o espaço dele E depois ele catou, mano Ó, te contar uma fita dele rápida Que louca Nós tava... Ele tava fazendo uns ensaios Pro filme Tá ligado Aí ele chegou pro pessoal E falou assim É o seguinte, mano Eu trouxe um camarada meu Aqui, o Lakers Aqui, certo Vem fazer parte aí Do barato aí E já é, mano Mas como assim Ele é cineasta Fazendo... Não, não Ele é da favela mesmo, meu Ah, mas... Mas e aí? Mas e aí o que, meu? Já te escola uma grana pra ele Aí deixando bem, né, meu E sempre ajuda todo mundo também Sem palavras, né, meu Neguinho não tenho nem o que falar, meu Pra mim é uma satisfação, hein É uma coisa que eu sempre falei Se você fazer um bom trabalho, tá ligado Você pode morrer Mas seu trabalho sempre vai ficar ali, ó O som dele sempre toca, mano É o que mais toca Boa, meu Então agora as novidades Belo CD Quando sai o CD pra rapaz Vai ficar ligado no movimento? Quando tá saindo o novo CD? Então, eu acho que daqui uns dois meses Sai o CD dele, né, do Sabon É, então, mano Teve uns impensilhos aí Uns contratempos, tá ligado? E bem provável que daqui dois meses Tá nas pistas aí, tá ligado? Não vou dar uma certeza Porque teve um contratempo Mas de 100% 70% é certeza, tá ligado? Tamo em cima aí Tamo batalhando pra isso Tá ligado? Pessoal A gente não tá de conversa Faz nove anos que esse CD tá parado lá Entendeu? Agora que é a hora Daqui três meses Ou dois meses Tá na rua Tem Quator de faixa Tem O meu amigo também tá Lógico, né Sandrão E o E os outros rap demais aí Também tá no CD novo E E essa é a hora de sair, né, cara E esse CD aí vai bombar Ou seja, quando sair E vai sair com tudo, mano Vai explodir o planeta Vai, vai, vai O rap do planeta Terra Vai explodir Mestre do Canão tá de volta Vai porque é o seguinte, mano O rap nunca morreu Pra muita gente que acha que morreu Tá ligado? Então vai sair uma porrada de CD Tá ligado? Vai sair o Lakers de par Vai sair Lativa Vai sair Sabotage Vai sair É... Novo do Ed Rock Vai sair novo do Mano Grau Então é o seguinte, mano Fica ligeiro Que ninguém tá de brincadeira Vai chegar, hein Vai chegar, hein Bom, amendado o recado Respeita pra quem tem Como dizia o Mestre Sabota Em The House Sem palavras Mentira o Sabotage E limpa Sem palavras Rapaziada do Movimento Família Unida Jamais será vencida É isso aí, rapaziada Que é o E-Total Vem aqui, todo mundo Vou cantar latinha, ó O rap é compromisso Não é viagem Esse papo que esquisito Aqui Sabotage Favela do Canão Ali da Zona Azul O bom lugar O bom lugar Se consegue com mudagem É bom lembrar Aqui, mano, Sabotage Você que sempre lancar De bom lugar Provar No Brooklyn Torcer Paris Eu posso seguir com Deus Enfim, é nóis É, mãe Dando o recado Obrigado Inderrar Sabor Sem palavras E aí, boa noite Aí, rapaziada Zona Azul Aí, Eliópolis Nego Doido Daizum Galeria 24 de Maio Chegando bem legal O Sabotage Sempre teve o patrocínio Daizum Boa noite Pra nós E aí, pra lá Chegou a mais família Vai ter um vídeo pra vocês Certo? E vou ter a possibilidade De agradecer aqui Certo? A Associação Galo de Olho Certo, mano Agradecimento Ao Sabotage Que mantou o palco Se não aconteceu Essa peça maravilhosa O mundo que me conhece Do canal Máximo respeito Nessa comunidade Fala, mano Fala, mano Fala, mano Máximo respeito Sabotagem Nada mais e nada menos O mestre Sandrão Aí, só na área Sampa Sandrão, vou te falar Epetacular Esse belo trabalho Da homenagem ao Sabotage E você abusando Com um belo videoclipe Também, junto É isso mesmo Tô muito feliz De estar aqui hoje, né, mano Porque o Sabotage Do Grande Mestre, né, mano Esse é o nona Nona festa De homenagem ao Sabotage Ele que foi Um, mano Que a cultura do Brasil Tem o nome dele Escrito pra sempre Como outros também Que se foram Como o Chico Anis Que se foi ontem também O nome do Sabotage Tá lá E hoje nós estamos Muito felizes De estar aqui Mais uma vez Certo? Gravando também Nosso videoclipe Aqui na comunidade Heliópolis Uma música feita Com o nosso querido DJ K.LJ Racionais Almoçado E também Eu já vi o confirmado O lançamento Do belo clipe Sim, sim Dia é o primeiro De abril O lançamento Do nosso teaser Do nosso filme Em 3D A nossa propaganda Para o nosso futuro Mega Produções Pictures A quase Produção Espírito Deu de mestre Sandrão Sandrão Tá parado de sucesso Qual o recado Que você deixa Pra molecada Que espelha em você Qual o recado Principal do movimento Mano Estamos juntos Sempre estaremos Sempre correndo atrás Sempre lutando Sempre estudando Cada vez mais Ou que seja No esporte Ou que seja Na música Ou que seja Na arte Entendeu? Tudo isso daí É rap É skate É tudo misturado É taroba É nosso parceiro Lobão Certo? Assim que tá E assim que é Valeu Dado o recado Vamos continuar Curtindo o céu No show Tipo sabotagem Sandrão Lobão Ederra Obrigado Tamo na Ederra Aí Salve Essa vontade Onde estiver Depois que vai Nativa Um, dois, três, quatro LCO No laço Discípulos do rap Nacional Total Gente Entenda em sua mente Acessino quente Que está bem Atrente Sistema Não é informação É a cura Posso curar Ser de bom Beleza pura Televisão Não pega mais Não Aqui só vira Ele teria Noite e dia Jamais acende Que nem que pudesse Ser achado Por lado de metralhadora Minha professora Nunca quis Se disse que eu seria Um alguém Cidadão Sambém Do sistema É o sistema É o sistema É o sistema É o sistema Somos Inguerdo na gente Iniciando a dinamina As universidades A meia Pessoa É o sistema 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 Tô dormindo, de um lado pro outro na frente Fica na noção, tipo ali no geral Vai estar calado, que brisa flutua na noite A chama se marco, massa faz asfixiar Toda a galáxia se apresenta por uma grata Um buraco negro, raios ultra, cê tá prego Presente de grego, passa a bola, é a peste Dinheiro, bateria, como a cápsula espacial Super energia, sei que já pegaram dois Nessa terrestre, estou bem cruzando Boga no fogo, quem se foi? Tá no hiperespaço, gravidade é zero Voar que nem foguete, pra não ter império Velocidade da luz, vai deixar a ala azul Leva até a lua Atenção, vai da terra até pro chão Mesmo que pra direção, sintonia, coração Da constelação, eu sei Parece uma DJ, pode vir chamar o vilão Pra te vender Somos e conhecem muita gente O universo é ter na vida, o universo é a mente Pessoa só não calente A atmosfera faz ofensa, faz a mente O sol, o sol, o sol calente E a gostosa com a vodka, a estrela cadente Se atracar é chapa, tem que ver Só não sei, é que nem o séque em frente O J4, o Wisc, o Red Bull, LSD, que é ruim O saco procurou e não achou Que bom, louco louco até me desculpa, boa doce O J4, o Wisc, o Red Bull, LSD, que é ruim O saco procurou e não achou Que bom, louco louco até me desculpa, boa doce O PPP de mais de sorte que os Amed, Saturno, dia, noite, madrugada Período, motor, não quero Talvez luz do celular, sistema Que caro, delta, espaço, risco, problema Estimulho de meteoros, crack, mictonim, também Super alguém, pode se arriscar Whisky, medo de violacuchá, faz a mente capotar Igual a bomba nuclear, bum Muitos são movidos a plutônio Você pensou que o barato era louco, mas acabou Foi pro anzônio Será que a gente tem que estar lá no sonoro? Quem só foi te chorando, a gloria, a aurora Você não pode ter medo de atura Espaço é funcionar, cara encontra troca Favela, café das quatro horas Maranhão leva pra vaga, já é Só fica cansada, festa de geral Acaba todo o vapor, a dor Se raça, o comando é o calor Saí da guerra do pedaço, camurão A sonada do time, irmão Não pra cima Somos iguais, muita gente Universidade na lina, universalmente Tem sua opção, tão carente Nessa auditeia, cega, frio, cega, pente Somos iguais, tão carente E a gostosa com a voz, que é estrelar, tá tente Se a pra cá, está parpente Nessa auditeia, cega, frio, cega, em frente O K4, Whisky, Red Bull NST, quer roer? Quer roer? Já procurou, então achou Ficou, tô com o louco, até vem disco voador É, Lomão, é lá que está Quando o Timurca vai do bandão Chanel no palco representando A família do princípio ladrão É, gosta que o Saneco Segura! É, gosta que o Simão de paz Se liga aí, ó Quem é da periferia, dica Oh, oh Quem é da periferia, dica Oh, oh Quem é da periferia, dica Oh, oh Dica R, C, O R, C, O A prima nossa hora está tudo normal Passando umas gostosas e uns pagapá Até aí, tudo igual, então Natural C, O E, V, T, O E, V, T, O E, V E, V E, V E, V E, V Comentário é um bonezinho, vamos foco, rapidinho são apenas os cílios Não dá, não dá, assim vou acabar Vem dos manos, sai cantada, sem curtir, fez o mar E a cara é exata, apagou O meio vazio é amor, se calinatou É coisa de noiado Mas fica esperto no rolê Tá cheio de filha da p... E é fácil se envolver Mas se vocês tiveram, tem milhão da lua Te ligamos também quando tiver na loucura Às vezes esfora, depois tem os controlados Vem com que é bom, vai te deixar molirar Eu não sei o furo, é bom, é bom Sai que o guia, o que você vai cair Fala perdido, está tentando te salvar Eu não fudo, eu também te admirar Mano a via, um dia te trovar Você e sua filha, chusega atrás Mas enquanto lá, o chão é dos planos Nunca vacilando assim, mais um mundo não amado Ale, cada um, cada um, já livrando como um Quem desconversou e bum Agora esquece, já foi pro além Quem sabe, está bem melhor que aqui Ale, cada um, cada um, já livrando como um Quem desconversou e bum Agora esquece, já foi pro além Quem sabe, está bem melhor que aqui O que acontece é brilho, não vai ver o levante O buraco, perdeu o coração, a porta é no centro Ombro, passou o negozou, que tem tom, tom No corredor, o cachorro louco Não sou forte, nossa, a desidade fechada Pantana, lata, mochada, é uma vaca O que passa, olho no retrovisor Atenção do velante, moro maluco Aparelho de ultimada Ativa É pra ter o corpo da sua Privacidade invadida É bem de vida É o filho da... que não fliga Quer pegar o dinheiro das contas? É destruva Tá com a coisa de furo, o descaso acusa Pra se mata, no olho é intruta, nunca muda Pra parar A beneficiar na lei A mil anos foi dito T contra o contrário A ataca e agulia A coisa boa A grifia É destruir a quem A sopa É Quando ela assim, só não aceita Meu pai, ajuda a pai, na forma de bonsais Faz a união no coração, no cássio vai Aqui é o Zorobô, amigados, a polícia que vem invasar Sayonara, a xuxi, vem com o outro lado No meio de antes, vem com o uixi, o time não se brinca Amigo não se usa, não se acusa, os talentos em renda Da bola sem cabeça, só anda na lenda Arranca a venda, se for muito turbulência Tudo que não se renda, confundindo um bagulho Marela que defenda, que hit-hop e a favela Dependou, já pensou, já era Muito obrigado, muito obrigado Isso tudo é sabotagem, sempre me parecendo Entre baú tem clã 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 Sim, 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 estarão juntos Se o novo diz que você abota, eu ouvi Segue a risca, mesmo que cai o raio Cada piscos, polícia, raio Papai Noel nunca grita, roubou Resolvou suas respostas, discutir Segue a risca, mesmo que cai o raio Cada piscos, polícia, raio Papai Noel nunca grita, roubou Resolvou suas respostas, discutir Não deixe a pé nenhum com os roubos Só nessa festa são muitas minhas Muita chama no drag lê Pô, menino Indemissão, monstrão, atividade máxima Fica ao vivo do pico do jaragá Nas primeiras do post pra TV Só no dia do fumê Vou usar o capacete O aviso não é pra desligar Sem GPS para calcular Celular pra rastrear No gosto que eu quero Tem que parar Parece uma gasolina Arroma Quanto casada na praça da fumaça lá Alcobinho disse até causar Mas não assim Elas sobem muito bem porque eu vi Curtimos o jarrinho Rumo a frente sem vim Quer ter fé, cruel, com pitel, com muito de gelo Arroma o cacete, tristeiro Fica essa louca, esse DJ Solta a cascuncada As bestas aqui a roupa Essa é a parada Diamante Na volta do boomerangue Moleque de família É gangue, ouve, punk ou tangue Armas emprestadas Cê tem que devolver pro dono Madrugada fica no acentuando O cara de empenado Era por canela, puta Filha da puta Dispara, bola com curva Cê quer estar no camarim de indim Pra cumprir essa porra Isso é cedo da smoke Que a parada louca Vamos se as piscinas Levar de castelo é o céu Subiu pela cença da Rapunzel Vamos ter fruta e nós vivem sem medo Se rascar o trigo, você tá feio Perdão Bem longe da polícia não faz em segredo O perigo tem que cair, moeia velho Dividir rival, quero que é seu Que ele enlouqueceu, cada um tem que mereceu Diz que vai matar, prometeu O perigo tem que cair, moeia velho Não deixa pé nenhum com os loucos Só nessa festa são muitas vidas Muita chama a gruda guia Não deixa pé nenhum com os loucos Só nessa festa são muitas vidas E o que ele enlouqueceu O perigo tem que cair, moeia velho E o que ele enlouqueceu E o que ele enlouqueceu A gente ama essa vontade, sempre Tamo junto até o final Muito obrigado aí Eu digo um, dois, três, paz Um, dois, três, paz Um, dois, três, dois, três, paz